Mas ele já avisou que se a polícia for atrás dele, ele mata a Lili. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não vai deixar isso acontecer, Roberto. Calma. Vai dar tudo certo. Então o Ramalho já sabe que o Tavinho vai ser seguido. É, eu acho que sim, né? A essa altura o Ramalho já deve saber que tá todo mundo atrás dele. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mota, essa viagem acaba primeiro comigo. Eu também. Já viveu muito cansativo, viu? Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, Neide. Tudo bom? É, obrigado por você ter vindo, Silvia. Obrigado. Vai dar tudo certo, viu? A gente vai trazer a Lili de volta. Muito obrigado, Silvia, por tudo que você tem feito, viu? Tô com muito medo. Mas eu não vou deixar a minha amiga morrer. Isso aí, não precisa ter medo. Já não falei que vou ficar com você? Não vou sair do teu lado até essa história acabar? Você vai ficar mudada, hein, primo? Gostei de ver. Eu sabia que o Pantanão ia fazer bem pro Cê. Mas e você, Neide? Gostou do Pantanão? É um lugar lindo. Ô, Emílio, você vai para o hospedado aqui ou você vai com o seu primo? Eu... Fica comigo, Emílio. Por favor. Acho que eu não preciso nem responder, né? Então, Neide, você fica comigo lá na casa da minha mãe, tá bom? Não, eu só passei aqui pra dar um beijo em vocês. O Eduardo tá precisando muito de mim. Alguma mudança no estado do Joca? Ainda não, Neide. Mas olha, ele vai ficar bem, viu? O Joca é muito forte. Bom, então a gente leva você no Eduardo, Neide. Imagina, Cecília. Eu deixei o táxi lá embaixo. Eu não vou dispensar o homem agora, né? Tchau pra vocês. Tchau. Até logo, Neide. Tchau. Com Deus. Tchau. Fica bem. Ai, ai. Silvia. Você não tá salvando só a vida da Lili, não, tá? A minha também. A gente tá te devendo essa, Silvia. Você é uma mulher corajosa, Silvia. Não é coragem, não, Nicolau. É gratidão. Quando a bebida acabou com a minha vida, não sobrou carreira, não sobrou amigo nenhum. Foi a Lili que ficou do meu lado, a única pessoa. Eu não vou esquecer isso. Além de generosa, ela é muito guerreira, né? Eu tô com medo dele já ter matado a Lili. Roberto, por favor. Meu Deus. Não pense esse tipo de coisa. Pense a coisa positiva. Roberto, olha só. Fica calmo, tá? Fica assim. Porque se o Ramalho exigiu a Lili em troca da Silvia, é porque ela tá viva. Silvia, de jeito que esse cara blefa... Não, Roberto, eu conheço o Ramalho. A Lili tá viva. Ele não matou ela. Eu só tenho medo na hora da troca. Aí sim, eu tenho medo do Ramalho matar a Lili quando ele estiver com a Silvia. Tomara que a divisão de sequestro consiga prender o Ramalho antes, né? E olha aqui, hein? Divisão de sequestro, polícia... Seja quem for que esteja envolvido, eu não abro mão de ficar do lado da Silvia na hora dessa troca, entendeu? Eu duvido muito que o Ramalho permita que alguém vá junto com a Silvia. É, esse cara é muito esperto. Ele não vai deixar ser enganado fácil desse jeito, Eduardo. Olha, eu faço questão. Eu quero acompanhar isso tudo de muito perto. Então vamos três. A gente protege a Silvia e traz a Lili de volta. Eu já falei mais de mil vezes. Nós só vamos matar a Lili na hora da troca pela Silvia. A vida dessa jornalistazinha não me interessa em nada. Ô, Diacho, por que a gente não manda ela logo pra andar de cima, doutor? Deixa de ser burro, Zé Diacho. Nós precisamos dela viva pra fazer a troca, senhor. Não sei não, viu? Nessa hora aí já acionaram a polícia e o senhor Tavinho vai ficar sendo vigiado o tempo todo. Os caras já manjaram, doutor. A relação do senhor aí com o seu filho, entendeu? E daí, ô valente? É o quê, rapaz? Sou valente mesmo. Por quê? Eu já pensei em tudo. O lugar é perfeito. A polícia não vai poder se aproximar sem ser vista. E quem que vai trazer a dona Silvia? É o filho do doutor mesmo? Não. O Tavinho só vai transmitir o recado. A Silvia vem sozinha. Se a polícia aparecer, nós matamos a Lili no ato. Quando é que vai ser isso, doutor? Deixa eles esperarem. Eu quero minar a resistência desse pessoal. Quando eles estiverem com os nervos em frangalhos, eu faço contato e marco o local da troca. Ouviu, Lili Sampaio? Aproveite bem seus últimos momentos, porque daqui a pouco você vai se despedir da vida. Silvia, o material que você e o Emílio enviaram lá pela emissora de Cuiabá. As gravações na delegacia do Maurinho? Exatamente. Mas vocês conseguiram fazer entrevista com ele? Entrevista não, né? A Lili me pediu pra botar uma câmera escondida lá. Vocês gravaram as coisas que acontecem na delegacia do Maurinho? Exatamente. Lili e Roberto queriam um registro das falcatruas do Maurinho. Quem sabe nessa gravação tem alguma coisa que possa ajudar a Lili. Porque se existe alguma relação do Ramalho com o Maurinho, ele pode ter ligado. Ter dado alguma pista do cativeiro da Lili. Então vamos ouvir logo isso. Não, não. Não vem com essa conversa, Maurinho, pra cima de mim. Não existem diamantes, meu filho. Não tô te enrolando, Maurinho. Eu tô dizendo que tem diamante. E a gente troca o diamante pela nossa liberdade, hein? É, conversa. Conversa a Maurinho pra pôr dormir. Esse diamante nunca existiu. Gente, deixa que eu entendo. Dá um ponto. Não, dá um ponto aqui. Oi, gente. Tô entrando aqui na sala. Tchau, e como é que tá o meu gatinho aí? Tá bom? Oi, gente. Tudo bem? Gente, o pessoal vocês já conhecem, né? Aquela ali é a Ana. Ela mora na fazenda do Juba, no Pantanal. Tudo bom? Oi, Nicolau. É o Maurinho. A senhora conhece o delegado? Conheço. Esse aí é o safado do meu ex-marido. O que você tá falando, Jurema? Tô falando que esse aí é o bandido do meu ex-marido. É o pilantra do Maurinho. Então a senhora conhece ele? Mas quem era que conheço? Foi meu marido. Você era casado com o delegado Maurinho? Era. Não, peraí. A senhora tem certeza que é a mesma pessoa? Olha bem. Não preciso. Essa cara sem vergonha não me sai da cabeça. Há 20 anos que todo santo dia eu me lembro da safadeza que ele me fez. Esse traidor, cretido. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não fica assim, não. Espera aí. Senta aqui. Senta aqui. Desculpe, gente. Calma, gente. Sai do mundo. Deixa eu ver se eu... Respira. Calma, calma. Pega um copo d'água pra ela, Nicolau. Com açúcar. Não, não. Sem açúcar. Ela é diabética. Sem açúcar. Sem açúcar. Calma, Helena. O que foi que ele fez com ela, hein? Ah, minha filha, isso aí é um descarado sem vergonha. Roubou tudo pela, sumiu e nunca mais abateceu. Não é a cara daquele delegado fazer isso, né? Ah, mas essa história vai cair que nem um raio lá no Pantanal, viu? Eu vou atrás desse safado. Afá, tô te falando. Eu tô apaixonado pra essa menina salando. Menina maravilhosa. Tio, afim. Pai? Então, Tavinho. Você sabe que eu não gosto que demore a atender o meu telefone. Tavinho, vamos dar mais um mergulho? É, eu já tô indo. Leva pra mim, por favor. Onde é que você tá? Tô pegando uma praia, pai. Você é um incompetente mesmo. Vem cá, qual é o problema de vir pegar um sol? Ah, vai tomar um solzinho. Você vai voltar pros negócios, eu vou ter que esperar que o sol se põe. O bicho tá pegando pro meu lado, pai. Você tá escondido aí no bem bom. Eu é que tô segurando a barra sozinho. Tá todo mundo me acusando, todo mundo vindo pra cima de mim, inclusive meus amigos. Gente como nós não faz amigos, faz dinheiro. É, tô sabendo. Presta atenção. Eu quero que você avise a Silvia que a troca vai ser hoje. Eu vou te dar o local. A troca vai ser hoje, pai? Mas é que... Faz o quê? Não vai dar tempo de avisar a polícia ou seu irmãozinho Juba? Não é nada disso, pai. O problema é... É que o quê, Tavinho? Eu vou te avisando, Tavinho. Se a polícia aparecer, morre a Silvia, morre a Lili e todo mundo que estiver por perto. Escutou bem? Tô escutando sim. E você quer que eu leve a Silvia pra você? Não. Manda a Silvia aí sozinha. Eu vou te dar o local. É uma fábrica antiga. Você pega aquela estrada que você já conhece, aquela mesma deserta que nós nos encontramos. Daí você vai em direção àquele caminho de sempre. Tá? Tá? Tava maravilhoso. E se houver alguma coisa que eu posso fazer pra ajudar? Agora a gente só pode esperar esse psicopata entrar em contato. É, eu liguei pro Roberto. Ele tá arrasado. Coitado. Eu sei bem o que ele tá sentindo também, né? Eu fiquei super desesperado quando você tava nas mãos do Ramalho, presa. Não, mas eu tenho certeza que a Lili vai ser resgatada, gente. É. Mãe, tomara que a Silvia saia ilesa também, né? Ai, meu Deus. Eu nem lembrei de perguntar pela dona Lili. Como assim, Cláudia? Então, ontem quando eu fui fazer compras eu dei de cara com o Wilton. Ai, meu Deus. Onde é que foi isso? Foi bem perto daqui. Ai, foi tão horrível. Fiquei tão apavorada que eu me esqueci de perguntar pela dona Lili. Ai, dona Laura, eu tô morrendo de medo. Eu acho que aquele bandido nunca mais vai me deixar em paz. Mas ele te ameaçou? Não, não. O Wilton é doidinho por mim, dona Laura. Eu é que sempre dei azar. Eu atraio tudo que é homem que não presta. Eu atraio homem que não presta como açúcar atrai formiga. É uma loucura. Mas você devia ter avisado pra polícia. Não, eu tenho medo. Você sabe como é, né? Pobre sempre tem culpa. Não, não, não. Mas tem muito policial honesto, Cláudia. É. Então, eu... Eu quero ajudar a prender o Wilton, o doutor Ramalho e o bando todo. Eu tenho muito medo. Mas eu tenho certeza que o Wilton vai me procurar de novo, dona Laura. Cláudia, você pode ser a nossa única chance de descobrir onde o Ramalho está. Pode contar comigo, dona Laura. Pode ser perigoso. Mas eu sou uma mulher honesta. Então, a gente tem que falar com o Juba e o Inspetor Noronha pra saber como é que a gente deve agir. A Silvia tem que chegar nessa fábrica abandonada sozinha. Ou a Lili morre. E eu acho bom vocês se apressarem. Assim, de repente? Claro, Silvia. Esse é o jogo dele. A gente já estava esperando que ele fosse marcar em cima mesmo. Isso é pra não dar tempo de armar um cerco pra pegar ele, né? Ai, meu Deus. Eu tô apavorada. Silvia. Vai dar tudo certo, viu? Calma. Fica calma, Silvia. O importante agora é você manter a calma. Vai dar tudo certo. Agora você já deu o recado, Tavinho. Pode ir. Agradecido, tá? Olha só. Se alguém ou a polícia for junto com a Silvia, ele vai matar a Lili. Tô avisando. Olha aqui, é teu pai que vai morrer, hein? Você dá esse recado pra ele, ó, seu moleque. Calma, rapaz. Moleque. Escuta aqui, Roberto. Você não tem o direito de falar assim comigo, não. Valeu? Por favor, gente. Por favor. Não é hora pra isso, né? Bom, eu fiz a minha parte. O recado tá dado. E depois não digo que eu não avisei. Eu sei muito bem que vocês estão armando pra tentar pegar meu pai. Mas cuidado. A Lili, a Silvia podem acabar dançando nessa. Não, não. Ninguém vai dançar, não, Tavinho. Liga pro teu pai lá. Ele diz que a gente vai fazer conforme o combinado. Sei. É bom mesmo. Tavinho, espera. Fala. Gente, será que eu podia conversar um minuto com Tavinho a sós? Silvia. Por favor, Emílio. Tá bom? Vamos, gente. Vamos lá, né? Vem, Ju. Tavinho. Tavinho. Eu queria te pedir uma coisa. Se acontecer alguma coisa comigo... Sei lá, se o teu pai me pegar... Você promete que vai me ajudar? Silvia. Não conta comigo, não, Silvia. Eu nem sei onde meu pai tá escondido. E depois, quando ele te pegar, ele não vai largar mais. Mas pelo menos promete que vai tentar me ajudar. Quer saber, Silvia? Eu não tô nem aí pro que vai acontecer contigo. Como é que você pode falar uma coisa dessas pra mim, Tavinho? Depois de tudo que a gente viveu. Ah, Silvia. Nosso lance foi cama. Só isso. Você é mau caráter. Você é igual ao seu pai. Você é desumano. Você é pior que ele. E se você sobreviver, faz o favor pra mim. Vê se me esquece. Desgraçado. Todos prontos? Podemos ir? Tudo nos conforme, doutor. Os homens já estão prontos. Isso tá aqui, ô pigmeu. Não sou comandado teu, não, tá? Olha aqui, se vocês dois continuarem com essa implicância infantil, vocês vão botar tudo por água abaixo. Então, minha querida. Podemos ir? Já tá na hora, minha gente. O Noronha e a equipe deles já estão preparados. Ai, eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. Ei, calma. Confia na gente. Confia na gente. O Romário não vai te pegar. Não vai. Ai, me abraça. Me abraça forte. Eu vou rezar muito pra dar tudo certo, viu? Obrigado, Ana, tá? A gente vai precisar mesmo de todo pensamento positivo. Bom, eu acho melhor a gente andando, né? Logo, logo vai escurecer. Eu vou com vocês. Dessa vez você vai ficar. Já disse que não. Mas eu posso ajudar. Você vai ajudar muito mais ficando com a Ana. Me dá mais segurança, Bico. Você tá fora de perigo. Tá? Se cuidem. Vou deixar. Não demora um monte. A gente vai estar de volta com a Lilinha e a Silvia. Tá bom? Vai dar tudo certo, né? Vai. Gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos embora. Boa sorte. Vamos com Deus, viu? Cuidado. Tchau. Tchau. Tchau, Nia. Tchau, Nia. E aí, Sombra. Alguma coisa? Nada ainda, doutor. Nem sinal da moça. Se você avistar o carro da Silvia, você me avisa. Positivo, doutor. Esse lugar me traz lembrança. É aqui que eu matei o Piauí. Reviva de passado é museu. Que isso, Lili? Que choro é esse agora? Onde é que foi parar aquela petulância? Aquele ar de dona da verdade. Chora não, dona Nia. Aceita a morte, que é melhor. Você tá apagando agora pelas palavras que você usou contra mim, pelo seu cinismo. O carro dela tá entrando, doutor? Estão dentro da fábrica, já. Estão. O Amário, ele tá quase ninho, alguns metros à frente do nosso carro. Liga o carro e vem de mãos pra cima. Confia em mim, confia em mim, Silvia. Vai dar tudo certo. Aquara? 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 Vem ali, vem ali, foda! Fui, foda-te, 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 foda-te! Foda-te. Vai que não está atrás da gente A gente não paga Traitura Eles estão chegando perto, Hilton Acelera Obrigada, Shubá Obrigada Obrigada Você também? Vem cá O que vai fazer? Que eu vou ficar tudo bem O que vai acontecer? O que vai acontecer? Obrigada, Shubá Beijos, see you right away Parabéns, Brandão Magnífico Eu vou te recompensar por isso Sempre as ordens, Dr. Ramalho Sempre as ordens Foi sorte Eu brinda todos E eu faço questão De brindar com água mineral Né, gata? Bom, eu brindei com água mineral Podia ser água com gás, né? Por causa das bolinhas Boa ideia Eu vou brindar com água também Pronto Eu vou brindar com água mineral Sabe por que eu fiz? Porque o mundo ia ficar muito chato Sem você Aonde que eu ia arrumar uma amiga tão tinhosa Como você? É verdade É verdade Mas mesmo assim eu sei que não foi só por isso Você merece viver muito Bom, gente Isso eu não sei Agora de uma coisa eu tenho certeza Eu devo ter feito alguma coisa muito boa Na minha vida Mas uma coisa muito boa mesmo Para merecer um gesto como esse Obrigada, viu? Cadê a água? Cadê a água? Obrigada Olha, Nicolau Uma pra cada um aí Não vai derrubar, hein, Nicolau Atenção Eu quero fazer um brinde Um brinde Um brinde a Sílvia A Sílvia A Sílvia A vida A vida A vida A vida Eita, PS Excelente, sábara Também achei Obrigada Falada O rádio Obrigada Obrigada O rádio